o pessoal a sol não dá um descanso o corpo real de hoje tá com uma protuberância ascendente em relação ao de ontem apesar dos topos ainda estarem formando uma sequência de topos descendentes desde o pump do dia 14 de julho onde ela fez a máxima em 32.07 o fato é que o ímpeto comprador ainda não terminou na projeção a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura a linha superior tá agressivamente apontada para cima mesmo que isso aqui seja uma onda dois triangularizada já já isso aqui vai explodir numa onda três que vai levar a sol para um patamar de 40 dólares já que a onda três tem que guardar proporcionalidade dimensional com a onda um daqui a pouco eu volto vou fazer vete TRX que tem muita gente pedindo pouca dote Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco